Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai no mercado, vamos lá no centro comprar alguns presentinhos que a gente foi convidada para os aniversários. A gente já vai deixar comprado, né? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha e também se inscreve. Me siga lá no Instagram, tá, gente? Eu tô gravando algumas coisas por lá, que eu não gravo por aqui. Eu sempre estou lá, no meu dia a dia, por lá. Então já deixa seu like e comenta aqui embaixo. Espero que vocês aqui embaixo, tá bom? Acabei de chegar, meninas. Acabei de chegar do mercado. Meninas do céu, cada vez, cada ida no mercado a gente fica doida, né? Porque, meu Deus, as coisas aumentam assim, ó, no piscar de olhos, né? Então eu comprei essa batata. Comprei essa batata aqui, ó, pra gente fazer. Agora, com esse pão aqui, ó. Eu vou fazer um café da manhã de hambúrguer. Ó, vou mostrar o valor pra você, pra vocês. A batata, só a batata e o hambúrguer, só. Deu 37, ó, Jesus. Só a batata e o... E o pão, que é esse pão aqui. Deu 37,21. Só esses dois. A batata e o pão. Que a gente vai fazer uma mesa aposta amanhã de hambúrguer. Que eu comprei os pratos, né? Eu mostrei pra vocês já. Ó, gente. Comprei esses daqui, ó. Esses, é, negocinho pra fazer mesa aposta. Comprei quatro. Cada um, 24 reais. Eu achei lindo, porque ele é rosê. Eu acho que por isso que é caro. Porque ele é rosê. Eu achei muito lindo, muito lindo. Eu vou colocar batatinha. Foi o único lugar que eu achei. Então eu já peguei. Porque eu não vou comprar pela internet, que eu também não achei. Então... Ó. Compramos esse na mesma loja que eu comprei esse aqui. Peraí que deixa eu mostrar pra vocês. Comprei essa tauba aqui. Porque a nossa a gente jogou fora. Então eu comprei essa tauba grande aqui. Ela foi 30 reais, essa tauba. Ó, ela é bem grandona também, gente. Ela é bem grandona. A gente tava precisando. Comprei pano de prato. Comprei dois. Cada um foi 2,50. E essa aqui acho que foi 3 reais. Pra limpar, sabe, pó. Essa aqui também. Acho que foi na mesma loja, gente. Se eu não me engano. Ó. Compramos esses docinhos aqui. Esse docinho também. Ó. No mercado, gente. Coisas do mercado. Esse aqui foi tudo do mercado. Gente, olha o pouquinho de coisa. Deu o mesmo valor da minha compra do mês. Que eu comprei algumas coisas que faltavam, né. Ó. Comprei esse... Esse danone. Esse danoninho que o Pietro pediu. Ó. Alface. Pra gente fazer os hambúrgueres, né. Ah. Melancia também a gente comprou no mercado. 6,51. A gente comprou só essa pecinha que eu vou fazer suco pra eles. Agora. Comprei essa bolacha. Só que eu já abri. Porque eu estava com fome no carro. Comprei esse negócio aqui. Eu não sei nem pra que serve. Mas eu comprei. Porque eu falei. Ah. É pra limpar banheiro. Com certeza. Então eu comprei. Alguém sabe pra que serve? Deixa aqui embaixo, gente. Ou se você já usou. Comprei essa mostarda. Ó. Esse... Essa... Mostarda não. Essa aqui é... Maionese. Essa é mostarda. Essa aqui é a ketchup. Compramos esse... Esse patinho aqui. 16,27 reais. Essa é da Nona aqui. Pietro. Nutella. Que eu estava morrendo de vontade. Chupeta pra Niara. Porque aqui ela é de 6... É de 1 mês a 6 meses. Aí essa daqui é maior que pra 6 meses. Então ela é tamanho 2. Então a gente já comprou. Compramos os hambúrgueres. Pra fazer eles são gigantes. Esses hambúrgueres. O Ricardo comprou esse temperinho. Ó. E compramos essa outra papinha. Que eu sempre gosto de levar na bolsa. Ela não gosta muito. Assim, não é muito fã. Mas eu gosto de levar na bolsa. Porque tá muito calor. Ó. Compramos esses dois negocinhos aqui. E ó. E a compra do mercado... Deu 200 reais. Quer ver? Gente. Deu 200 reais. 200 reais, gente. 200 reais. Só nessas coisinhas. Bem pequenininhas. Olha o tanto de coisa que eu comprei. Eu comprei... Ai, também foram esses dois refrigerantes. Esse negócio... Gente. Foi muito pouca coisa. Tipo, bem pouquinha coisa. Tipo, do mercado. 200 reais. Só isso. Por causa que essas coisinhas são caras. Esses negocinhos aqui, ó. São caras. Mas a gente gosta, né? A Nutella também. A chupeta também, ó. 22 reais essa chupeta. Cara pra caramba. O leite também. E também compramos presentinhos também. Ai, gente. Eu adorei esse negocinho. É muito lindo. Na verdade é que é um pouquinho caro. Mas achei tão lindo. Tinha um mais caro ainda. Era 40 reais. Só que era maior. Achei lindo, 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 lindo. Gente. Vou montar a mesa posta pra vocês verem. Muito lindo. Ricardo tá com uma mania. Toda vez que vai no mercado. Comprou uma sacola. Comprou essa sacolinha. Só que ela cheira tão pequenininha, gente. Não tem nada, quase. Bem pequenininha. A gente sempre esquece de levar. Bom, essas foram algumas comprinhas. Agora a gente vai fazer o almoço. Já mostro pra vocês. Então, gente. Hoje a gente vai montar uma mesinha. Pra gente mesmo almoçar, né? E eu vou montar aqui uma mesinha. Inspirada no Flamengo. Espero que vocês gostem. Vai deixando seu like aqui embaixo. Comenta, compartilha também. Se inscreve aqui no canal. Rumo a 10 mil inscritos. Então, gente. Bora lá. Vou mostrar aqui o que eu vou usar pra vocês. Vai ser um almocinho assim de sábado. Né? E depois eu também vou mostrar outra mesa pra vocês. Que eu vou fazer amanhã, no domingo de manhã. Então já fiquem ligadinhos aqui. Tá bom? Deixando seu like aqui embaixo. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Bora lá. Bom, meninas. Ó. Tem algumas coisas que eu vou montar a mesa aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou usar esses guardanapos brancos. Com esse detalhe rosa. Esses pratos lindos de Flamengo. Ó. Com esse suplaz. Pink. Com esse suplaz. É... Pink. Aqui tem o Flamengo. Aqui tem o Flamengo. Umas peninhas pra dar aquele detalhe. E aqui nós vamos usar esses porta-guadanapos. Aqui, ó. Vamos usar essas taças lindas. Que eu adoro. Ela é a rosa, viu, gente? Só que ela é um rosa bem bebezinho mesmo. Mas elas são lindas. Esses detalhezinhos que dão toda a diferença na mesa. Fica a coisa mais linda. Ó. Eles são diferentes. Essa aqui tem a raposinha. Ó. Encontrei essa foto aqui, ó. E eu achei esse quadro super mega legal pra colocar na mesa, né? Tudo do caso aqui na mesa, né? E aqui, ó. Esse... Essa pete esquerda de coração. Bom, vamos montar. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Olha, meninas. Coloquei as batatas aqui. Aqui a gente fez um franguinho à milanesa. Ó. Ficou lindo, gente. Ai, ficou muito gostosinha a mesa. E tem uma penchichinha aqui também que tá combinando com a mesa, ó. E, ó. Também é rosa o detalhe. Agora a gente vai comer, gente. Olha só. Agora a gente vai comer... Mozão. Nenê. E o quinto também tá ali. Vamos tomar uma Sprite. Vamos comer. É um almocinho simples, sabe? Só pra não ficar sem usar as coisinhas, sabe, gente? Mas eu achei que ficou tudo uma gracinha. Amanhã a gente vai montar outra, né, amor? Vem. Vem cá, mamãe. Fica as cobertas. Levanta. Tia mãe, tá sentando sozinha. Você tá sentando sozinha? Cacinha da mamãe. Bom dia, meu amor. Sem ajuda? Não precisa de ajuda, mãe. Acorde. Tô andando já logo, logo, mãe. Não preciso. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar a mesa que eu vou fazer de hambúrguer. Eu já separei algumas coisinhas ali. Vou mostrar pra vocês. Hoje vamos fazer um hambúrguer no café da manhã. Se vocês gostam assim, ó, de tipo de vídeo, assim, no café da manhã, com mesa posta, já deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha. Bom, vocês viram agora há pouco, né, que a Niara já tá levantando sozinha. Ai, gente, é tão gostoso essa fase que tá aprendendo as coisas. É tão gostoso, né? Então, bora lá. Ó, umas camas, tomar café e tudo mais. Bom dia, meninas. Como eu falei pra vocês, vou montar a nossa mesinha de hambúrguer, que eu comprei esses pratos lindos. E eu vou montar... Eu vou mostrar as coisinhas pra vocês, gente. Ó, mandei fazer esses porta-guardanapos de hambúrguer. A coisa mais linda, gente, é de biscuit. Achei muito lindo, ó. Ficou muito perfeito, gente. Eu vou usar eles. Eu vou fazer mesa de três lugares, né? Porque tem... Só vai comer aí o Pepe e o Ricardo, né? A Niara ainda não come. Vou usar esses guardanapos amarelos. Ó, vai ficar exatamente assim, ó, que eu coloquei. Que lindo. Olha só, que perfeito. E vou usar essas bonequinhas que eu usei ontem também, na mesa de flamingo, né? Que vocês assistiram aqui. E vou usar esses negocinhos, gente. Que eu comprei rose gold. De batata, pra colocar batata frita. Coisa mais linda, gente. Eu tô completamente apaixonada por esses negocinhos. Eu nunca imaginei que eu ia achar tão rápido. Graças a Deus, achei. E eu achei muito linda. Era o que eu queria mesmo. A mesma cor que eu vi. Então, eu vou usar esses pratos de hambúrguer. Olha. Aí tem o verde também, que é pros meninos. Tem o rosa pra mim e pra Niara. E o verde pro Pietro e pro Ricardo. Olha só. Lindo, né, gente? E comprei essa tauba aqui ontem também, que eu mostrei pra vocês. Comprei esse ketchup. Essa mostarda. E a maionese. E uma Nutella. Mas eu não sei se vai ficar legal. Aí tem aquela taubinha que eu já tinha em casa. Né? E vou usar esses suplás verdes. E esses copinhos, tipo de hamburgueria, sabe? Eu achei muito fofo. E eu vou fazer com eles. Esse aqui eu tenho mó tempo. Desde a época de namoro que o Ricardo tinha me dado esse aqui. E eu achei ele muito lindo. E eu vou fazer com ele. Olha. Vamos usar essas coisas aqui na mesa. Vamos montar. Refletar a batata. Fazer o hambúrguer. E vamos comer. A gente come assim. Café da manhã. Bem recheadinho. Bem gostosinho. A menina já montei aqui a mesa. Olha só como ficou linda, gente. Ficou muito fofinha. E vocês gostaram? Achei que ficou muito linda, gente. Olha só. Ficou muito fofa, né? Vou mostrar agora os detalhes pra vocês. E vou mostrar o Ricardo já fazendo os hambúrgueres também. Vocês podem se perguntar. Por que a Nutella, gente? Sei lá. Comprei junto com os negócios. Já aqui, né? Já que comprou, deixa aí mesmo. Nutella não vai influenciar em nada. Só pra ficar bonitinho mesmo na mesa, tá, gente? Antes que vocês perguntem. Mas, ó. Ficou lindo, gente. Esses pratos são maravilhosos. Vocês encontram lá na Veste Casa, tá? E várias coisas. Esse aqui eu comprei aqui numa loja. Aqui pertinho de casa mesmo, no centro. E esse aqui eu mandei fazer. Se vocês quiserem o contato dela. Depois eu posso fazer pra vocês. Vou mandar fazer bem mais coisinhas assim, fofinha. Achei lindo. Aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar do Pietro. E ali do Ricardo. Ai, eu achei que ficou tão fofinho, gente. Começar a fazer mais mesinhas. Vocês gostam? Já deixa seu like. Comenta aqui embaixo, tá? E se inscreve aqui no canal. Ruma 10 mil inscritos, gente. Também tem essa parede maravilhosa, né? Que a gente montou aqui. Acho que super casou com a mesa, né? Olha só. Aí só falta aquela talba ali. Que eu vou colocar os hambúrgueres. Acho que a gente tá vendo direitinho. Mas já a gente vê. Bom, gente. Já estamos fritando as batatinhas. Uh! A gente tá fritando os hambúrgueres nesse grill aqui. A gente tá fritando isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Esse grill. Gente, os pãozinhos também estão muito lindos. Olha só. Estão lindos, 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 né? Olha só, gente. Que bonito. Comprei no mercado Alabarço. Aqui pertinho de casa. Ó. Os mais bonitos que eu achei. Eu achei em três mercados. Achei muito lindo. Bom, meninas, ó. Já colocamos as batatas. Uma tamassuquita. Que eu acho que vai super mega combinar. Ó, os hambúrgueres já colocamos aqui, ó. Ficou muito bom, gente. Olha só. Agora a gente vai comer, né, Pietro? Você comeu o quê? O que é, filho? Abúrgui de batata. Bota a alhoja. E suco de laranja. Refrigerante, né? Esse aí. Você gostou? Tá gostando. Gostou? Olha, papai. Ó, nenê, comendo batata. Olha, nenê, papai. Papai. Gente, não sobrou nada. Não é, filho? Sim. Pssiu. 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 Esse vlog é bem completo. Hoje a gente vai lavar o banheiro. Porque eu acho que tá precisando, né? Então, eu não vou lavar hoje. Quem vai lavar é o Ricardo. Vou gravar um pouquinho pra vocês. Ele vai lavar o banheiro. Deixa eu lavar, né? A gente limpar. Comprei esse negócio aqui, ó. Pra colocar as toalhas. Ai, tão bom. Gostei. Tirei algumas coisas. Eu tirei daqui de cima também. E o Ricardo aqui vai limpar. Vou tirar as toalhas também. Tá bom. Meninas, banheiro limpinho. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. Banheiro limpinho. Agora, bora terminar de banheiro. Gente, a gente já tá jantando já. Fazemos essas bobrinhas aqui fritas. Estamos jantando. Soco de maracujá. A Pietra também tá comendo. Que isso, minha filha? Nós estamos jantando. É hora de brincar. Pietro. Acabamos de ir pra essa sala, gente. Misericórdia. Só hoje, a gente põe já três vezes. Jesus, Pietro, com o meu bolacho, com o meu batatinho. Vai cair. Brinca aqui. Não, brinca aqui com a nenê. No meinho aqui. Bom, gente. Vou terminar no vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, tá bom? Que é muito importante. Seu comentário também, tá? Que é muito importante pra que eu possa ver quem tá me acompanhando aqui embaixo. E quem está me seguindo. Quem gosta realmente do canal. Deixa seu curtir aqui embaixo, tá? E se inscreva pra quem não foi inscrito que chegou aqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você não gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo qual é o vídeo que você gosta que eu irei estar gravando pra vocês, tá? Gravo diferentes temas aqui no canal. Então, é isso, meninas e meninos também, tá? Grande beijo no coração. E não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, hein? Eu espero você. Não se esqueça. Não fecha esse vídeo sem você deixar seu comentário e seu like, tá bom? E não esqueça de deixar seu comentário.